Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou aqui gravar as compras de mercado, tá? Eu tô conseguindo gravar agora à noite, então a iluminação tá um pouco ruim pra vocês, né? Eu creio eu. Mas mesmo assim, eu vou tentar aqui mostrar a melhor pra vocês. Hoje de manhã eu fui no mercado, só que eu não consegui gravar lá, porque eu esqueci o celular. Eu ia gravar, eu fui de plano gravar e esqueci o celular. Então eu não tenho vídeo no mercado, né? Mas tem as compras que eu vou gravar agora pra vocês, as compras que agora eu ia guardar, né? Porque eu só tive tempo de guardar agora à noite. E eu ia guardar e resolvi gravar pra vocês, né? Porque eu sempre gravo assim, comecei a gravar. E é isso. Foram poucas coisas, né? Como eu sempre falo, eu não posso comprar por mês, não. Eu faço pra 15 dias, por aí. Então eu vou virar aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Eu tô aqui no chão, ó. Aí eu vou mostrando aqui pra vocês. Eu comprei três arroz dessa vez. Três arroz, né? Aí um feijão. Esse feijão de corda aqui, o Vale. Quatro desse molho aqui, ó. Tradicional molho pronto. Então quatro. Dois macarrão espaguete. Da Aliança, né? Só comprei dois mesmo porque tem. Aí flocão. Esse que é a dona Clara. Prêmio. Aí, ó. Açúcar. Desce. Dois açucar. Desce. Uma UF desce. Uma desce. E uma desce. E uma desce. E ó, quem vem me ajudar. Hugo. Hugo, como é? Como é que tu tava cantando? Hugo. Ei. Aqui, ó. Ei. Ei. É, deu. Boca não. Vai pedir a papai pra abrir uma pra você, vai. Toma. Peça a papai pra ele abrir. Vai. Vai. O papai vai abrir pra você, vai. Vem, traz. Levanta. Vai não. Toma não. Aí, ó. Três desses. E tomate da turma da Mônica. Tomate de suave, ó. Três. Três meninos. E ele já vai na festa, né, Hugo? Três desses. De galinha. Vai, Tira. Dois desses de bacon. Licença, Hugo. E um desse. Como é que esse é bom? Sucos. Vamos mostrar o suco. Hugo. Por que tá fazendo isso? Esse de groselha. Limão. Dois de maracujá. Um de morango com iogurte. E um de goiaba. Aí eu comprei cinco bolinhos desse. Porque não estão todos aqui agora. Um botão desse. De feijoada. Ô, licença. Um botão desse de feijoada. Que é 830 gramas. Olha. Bem grande ele. Aí. Esse aqui é de polvilho. Que eu gosto também muito. É polvilho. Com coisa de óleo. E comprei, gente. Essa caixa aqui, ó. De chocolate e da lata. Esse que vem o povo vendendo. Que vem a garagem do Hot Wheels, né? Quando a pessoa abre. Para o Hugo de comer as coisas. Não. O que a papai mãe faz? Pera aí. Esse aqui. Que vem a garagem do Hot Wheels. Aí quando eu abri. É o que eu vejo, né? Se realmente. O que vem dizendo que é assim, ó. Ah, não tá focando. Assim, tá vendo? O jeito que tem dizendo. Aí eu vou ver. Se realmente, né? Primeiro tem que guardar esse aqui. Antes que lá. Ah, deixa eu tirar daqui. Aí agora. Eu acho que por aqui é só isso, gente. Então a destruição. Estão vendo? Pois é. Agora eu vim aqui para esse outro lado. Que é a parte de limpeza. A parte de limpeza é bem porquinha. Comprei só dois papéis higiênicos. Três sabões em pó. Ai. Comprei esse roxo. Que é de lavanda. Esse que é de... Esqueci o nome. Erva doce e bicarbonato. E esse que é rosas. Rosas e flor e lis. Comprei um negócio desse, né? Que eu fiz o favor de quebrar. Comprei dois sabonetes desses aqui, ó. Do Oprotec e um de erva doce. Aí comprei três esponjas. A outra tá ali. Aí comprei um negócio desse, ó. Aroma Sense. Veja. Viu? Ai, meu Deus. Dois detergentes. E um pacotão, né? Desse fralda aqui, G. Desse Capricho Baby. Eu gosto muito de usar ela em Hugo. Essa daqui. É dez quilos a três. Sessenta fralda. E é isso, gente. Fala que o Hugo fez. Vendo? Jogou tudo. Meu Deus. Que horror. Agora eu vou guardar tudo isso. Ih, gente, né? Já guardei tudo. Pela glória do Senhor. Quase não consegui guardar com esse garotinho aqui, ó. Inclusive, tá até em cima das fraldas. Faltar as fraldas pra eu guardar. Esse xixi tá sentidinho. E alguém chegou aqui. Graças a eu chegar aqui. Ficou com ele, né, Lavínia? Eu adoro. Oi. Olha quem já pegou, né? Dá tchau. Dá tchau. 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 Oi. E, gente, não é por esse o vídeo. O vídeo bem curtinho. Só vamos achar as copinhas mesmo, tá? Não é, Hugo? Com licença, Hugo. Se você quer, vai brincar. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você curtam. Se você não gostou, se inscreva. Não é isso, tá? E... Fiquei ligado aí que o canal vai ter mais vídeo. Porque eu tô numa correria só. Muita correria, minha vida. Mas ok. E é isso. Tchau! Tchau! Vamos lá.